Olá, eu sou a Simone, secretária do Meio Ambiente do município de Bandeirantes. Estamos aqui hoje para apresentar mais uma das obras que está sendo concluída pela equipe JJ. Estamos aqui com o engenheiro Ricardo, o Carlinhos e o prefeito de Bandeirantes para mostrar para vocês um pouquinho dessa obra. O problema com o lixo domiciliar é um grande desafio da atualidade. Buscando alternativas sustentáveis, a prefeitura de Bandeirantes, com recurso próprio, na construção da nova célula do aterro sanitário municipal. Assim que essa obra estiver concluída, nós já vamos dar início ao recebimento do lixo orgânico da cidade nela. Esta é mais uma obra da administração, já é o Sijuba, que vai usando recursos próprios do município, mais ou menos R$ 700 mil, e que está ficando pronta para atender a comunidade de Bandeirantes. Este é o nosso compromisso e estamos cumprindo para o bem de cada um de vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL